M.H.Rap novamente Yeah, 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 yeah Segue de um paranoia, me liberta disso agora Eu saluto pela glória, a carta na manga é mais ódio Mas se pode me tomar, eles não temer o meu adormadinho Não rola o mais brito que tu vai achar, é o fim de origem que habita em mim Tipo o Muzan, convivo com o Moni, o lado titã brutal já dominou Tô muito chique, tipo a chique, meta de humano e meta de gol Voando alto no pique dragão, cedeu meu pecado e eu não tive escolha Eles só me vinham como assombração, agora salveu mais brabo de Conor Tô muito flex, tipo o Javali, eu sou o rei mago que domina aqui Sabe que eu já disse o fato, não vai mentir, vai tremer na base se eu liberar meu ki Porque eu sou high, flex in my, tu tá mentindo, só para de blefe Quero ver jogar meu nome no def, tenta matar, quero ver se consegue Yeah, 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 joga o double cup na barra do pai Yeah, 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 ela fala mano que eu sou bravo demais, demais Cheio de medo, mas se eu fecho aos olhos, você sabe bem que eu cheio de quebrando Muito gênio, se eu engenho, se mexer com guerros, eu tô te matando Se eu não ser um mago, eu tenho poder herdado, preferia ser Sayajin Sem o meio, mano, Haruki, avançado, sai exterminando o Ni Entre o caderno encontrado, no mar procurado, prefiro o Ninjano Kenin Um cavaleiro sagrado, doutor renomado, você lenda, foi o que escolhi Yeah, 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 só de respirar, pode falar pra esses caras que eu vou botar pra beber Tá ligado, mano, que eu sou demorado, eu tô do mamãe, yeah, yeah Levo a pra todo lado nessa vila, yeah, yeah Tô fazendo fumaça em outra barriga Não sei se é queijo, eu tô vendo vários moços nessa rádio aqui Só Black e Dudu, tô matando figurantes como a Tuta do Ibi Sabe bem quem sou, não adianta fingir Olha bem no meu olho pro queijo ali E se pudesse escolher entre ser um herói e viver o maior vilão Ser Goku ou seu Madarão, qual seria sua Robizão? Ser um prodígio com habilidades quase nem igual a Love, sempre em ascensão Vou mostrar que tem motivação, pode levantar só com superação E ela fé demais, yeah, mesmo sendo Lorde você pensa que a Santin faz o dobro do que essas opai faz, yeah Baby, tu se amarra no meu corte, sou espadachim mais forte, eu parto tipo batossai, yeah Naipes, samurai, shuriken, tô retalhando qualquer um, tu leva corte de kunai, yeah Sabe que eu sou ninja high, yeah, yeah Ninja high, me tendo a gay, eu faço watch, cê do sai Tu tem medo da bancaí, do taijutsu, do gajin, outro mundo tá pedido, eu já cansei desse secar Eu faço o que cê não fez, sou o que cê que não cê dai Jogador caro, hey, yeah, eu quero ver cê pegar Jogador caro, hey, yeah, eu quero ver você tentar pegar Mesmo aqui naquela, baby, tu vai naufragar no cais Yeah, com essa bala eu já matei, yeah, inimigo pra caralho Tô dançado de vocês, eu humilho esses rivais, eu humilho esses rivais, é Joga essa buma no pai Eu já falei que eu sou o senpai, porque meu pai deu a vida em missão Baby, só repara bem nesse sky que tu vai ver a vibe na constelação Qual pokéball é o capítulo hype, seu pokémon não tem evolução Cria do sai, peca dos capitais e o pecado renta que o Kuno com a ação Yeah, yeah, só de respirar, pode falar pra esses caras que eu vou botar pra viver Tá ligado, mano, que eu só demorei do cais, eu fico do mama, yeah, yeah Levo a pra todo lado dessa vila, yeah, yeah Tô fazendo fumaça em outra voz, yeah Não sei se é quem juro, eu tô vendo vários mancos nessa ralina aqui Só pra aqui, tudo, tô matando figurantes como a turda do Ibi Sabe bem quem sou, não adianta fingir Olha bem no meu olho pro quem juro agir Tchau Tchau